Simba. Kiara, o que pensa que estava fazendo? Poderia ter sido morta. Mas pai, eu... eu não queria desober... Se eu digo isso, é porque eu te amo. E te perder eu não quero. Eu sei. Se alguma coisa acontecer com você, eu não sei o que eu faço. Um dia eu não estarei mais aqui. E quero que você continue em meu lugar. Você faz parte do grande ciclo da vida. Ciclo da vida. Já sei. Exatamente. E você tem que se cuidar. Como futura rainha... E se eu não quiser ser rainha? Não tem graça. Isso é como dizer que não quer ser leoa. Está no seu sangue. Como no meu. Somos parte um do outro. Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão. Pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão. Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar. Quando não há caminho algum. Você vai nos seguir. Então vamos descobrir. Um, dois, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Sigo o meu coração ou escuto a razão Pra onde vou Mesmo quem já morreu, quem você nem conheceu Nos segue, pois nós somos um Na alegria ou na dor, nossa força é o amor É só ver para crer, somos um Todos nós, todos nós, somos cinquenta lenta Todos nós, todos nós, somos cinquenta lenta Numa só direção, temos um só coração Não temos mais medo algum Você vai conseguir a coragem pra seguir Então vai descobrir Somos um, um, um Enquanto viver aqui, você é o que é Vá entender um dia Vá entender um dia Vá entender um dia Depende, agora Amém. Amém.